Se fingiu de padre, isso lá na cidade de Formosa, ele foi até uma loja, aquelas lojas de artigos religiosos e comprou, comprou na verdade não, pegou vários terços, bíblias e comprou fiados, sempre ali conversando com o dono da loja, se falando, se apresentando como padre Geraldo, dizendo que era padre, que depois ele iria pagar, ia acertar a conta e aí eles acabaram tendo ali sempre um contato e esse padre Geraldo, que de padre não tem nada, começou a ludibriar o dono dessa loja, falando que ele organizava várias viagens de peregrinação à Cidade Santa e que ele poderia estar colocando esse empresário, o dono dessa loja, para viajar também junto com uma excursão. Nisso, entregou para ele vários boletos ali, que todos foram pagos, depósitos foram feitos para essa suposta viagem que nunca aconteceu. Como o tal do padre nunca pagava a conta lá nessa loja e também nunca chegava a data dessa viagem, esse comerciante começou a ficar desconfiado, mas ele, como era muito religioso, estava confiando naquele homem que se dizia padre. O padre procurou a polícia, entregou todos os comprovantes para eles, para a polícia, que começou então uma investigação e conseguiu encontrar esse falso padre lá em Anápolis, lugar onde ali, levantando todas as informações, se descobriu que ele já respondia por vários outros crimes de estelionato. De padre, Oloares, não tinha nada, era aplicador de golpe, estelionatário, já tinha várias passagens por estelionato, inclusive estava até cumprindo pena no regime aberto por este crime. Agora pensa, tem de tudo um pouco, a gente pensa que as pessoas não vão inventar mais alguma coisa que a gente já viu de tudo na vida, não viu foi nada, olha para você ver aí. E ainda está ali, com a camiseta na imagem, escrito, não quero mais viver como estou. Aí você fica aí, aí, como será que ele quer viver então? Aliás, ele usava, né, Ariane, até o nome do padre Robson, que está sendo investigado lá em Trindade, ele usava o nome do padre também para aplicar esses golpes. O padre Robson tem nada a ver com essa história, mas ele usava o nome do padre Robson também, né? Exatamente, Oloares, ele, ao dar desculpas ali para esses comerciantes, né, que ele queria aplicar o golpe, que ele comprava fiado, pegava os produtos ali da loja e não pagava, ele dizia que estava com dificuldade de pagar a dívida, porque, por conta de tudo que está acontecendo com o padre Robson, então, por isso que ele não estava recebendo dinheiro e tudo mais, tudo ludibriação, tudo desculpinha, conversa fiada, para continuar ali tirando esses produtos que, com certeza, ele revendia depois e também para vender essas viagens falsas que nunca aconteceram e o prejuízo para a vítima foi de 15 mil reais. Neste caso, infelizmente, não foi como no outro que eu entrei ao vivo aqui contando e, neste caso, não foi possível rever o dinheiro, porque esse dinheiro já estava lavado há muito tempo.